Abertura 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 Quando entram na roda Vais ver tudo a parar Vamos por a mata toda Veres interrogar Uma pinga de verdinho Ninguém nos para depois Vamos fazer um bailinho Toda noite Só os dois Dança, dança, dança meu amor Que eu te quero é ver a dançar Dança, dança, dança por favor Esta noite eu quero ser teu pai Dança, dança, dança meu amor Que eu te quero é ver a dançar Dança, dança, dança por favor Esta noite eu quero ser teu pai Dança, dança, dança meu amor Que eu te quero é ver a dançar Dança, dança, dança por favor Esta noite eu quero ser teu pai Dança, dança, dança meu amor Que eu te quero é ver a dançar Dança, dança, dança por favor Que esta noite eu quero ser teu pai Dança, dança meu amor Que eu te quero é ver a dançar Dança, dança, dança por favor Que esta noite eu quero ser teu pai A CIDADE NO BRASIL Boa tarde, oh minha Irene Boa tarde, oh minha Irene Mais uma vez a gravar Mais uma vez a gravar Toda a vida ouvi dizer Que está bem, deixa-se estar Mas olha o prato, a gordura Não deves ter pernas para andar Em ti estou a deparar Em ti estou a deparar É a minha cabeça dura É a minha cabeça dura Quando estou à tua beira Ao do seu pato me procura Porque tocar não tens Só te vejo a armadura Um beijo até te jura Um beijo até te jura Assim é isso que prefere Assim é isso que prefere Assim é isso que prefere Que tenha horas bem felizes Quando está com as mulheres Porque olha além de ser magro Mas eu tenho o que tu queres Em uma razão tem as mulheres Em uma razão tem as mulheres E dos homens se queixarem E dos homens se queixarem Somos demais uns aos outros E sem nada se passarem Mas algumas são obrigadas Aos seus homens colmearem Que está bem deixa-se estar Que está bem deixa-se estar Sou cristão, não sou judeu Sou cristão, não sou judeu Sou cristão, não sou judeu Porque sei bem o que tenho E nunca me aconteceu Mas até me faz pensar Que já cormeaste judeu E a ti não te dá bem eu E a ti não te dá bem eu Não é xerobe que eu tome E não é xerobe que eu tome E às vezes olho para ti E minha mágoa me consome Se eu dou a ireste este pôr E ficava cheia de fome Ficas com o céu e com fome Ficas com o céu e com fome Porque te vou respeitar Porque te vou respeitar Como sabes sou teu amigo E tu tens que acreditar Só gosto de estar contigo Para umas cânticas cantar Então eu vou acabar Então eu vou acabar Então eu vou acabar Porque isto chegou ao fim Porque isto chegou ao fim Porque isto chegou ao fim As quadras foram barotas Mas elas têm que ser assim Porque sabes de respeito Como me respeitas a mim Eu vou acabar 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 E vou acabar Eu 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 vou acabar Dessa terra que é que a China Onde existem casas grandes E outras mais pequeninas Onde existem casas grandes E outras mais pequeninas Que as Chinas lindas, que as Chinas Oh terra dos meus encantos Que as Chinas lindas, que as Chinas Oh terra dos meus encantos Tens uma igreja tipo barco Onde guardas muitos santos Tens uma igreja tipo barco E onde guardas muitos santos Tens uma igreja tipo barco Tens uma igreja tipo barco Tens uma igreja tipo barco E onde guardas muitos santos Estão para nascer ainda Terra mais linda que casinas Está para nascer ainda Música 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 Conheci o meu amor pela praia a passear Numa tarde de calor Eu me fui apaixonar Fiquei logo apaixonado pelo seu lindo olhar Encostei-me a seu lado e comecei-lhe a falar Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho Que eu te dou dois e veremos de seguida o que acontece depois Dá-me um abraço bem apertado Porque em toda a minha vida eu estarei a teu lado Dá-me um abraço bem apertado Porque em toda a minha vida eu estarei a teu lado Música Eu pedi-lhe um beijinho Ela me disse que não Eu dava-lhe meu carinho e também meu coração Não sabia o que dizer para um beijo eu lhe dar Mas sem ela perceber um beijinho fui roubar Dá-me um beijinho que eu te dou dois e veremos de seguida o que acontece depois Dá-me um abraço bem apertado Porque em toda a minha vida eu estarei a teu lado Dá-me um abraço bem apertado Porque em toda a minha vida eu estarei a teu lado Dê-lhe um beijinho Que eu te dou dois e veremos de seguida o que acontece depois Dá-me um abraço bem apertado Porque em toda a minha vida eu estarei a teu lado Dá-me um abraço bem apertado Porque em toda a minha vida eu estarei a teu lado Música Música Amém. A festa no meu lugar Vamos todos festejar Nesta nossa linda aldeia Toda a gente vai cantar Toda a malta vai dançar Numa luz de uma candeia Toda a gente canta e dança Aqui ninguém se cansa Vai todo pro bailarito Eu na roda vou entrar Para escolher o meu par Eu em casa que não fico Vamos à festa Ou a ganhar Vamos à festa Uma outra como esta Nesta terra sem igual Vamos à festa Ou a ganhar Vamos à festa Uma outra como esta Que era o nosso Portugal A igreja iluminada A rua toda enfeitada Tudo parece um jardim Está tudo com alegria E a festa neste dia Não devia ter fim O santo é pedroeiro Que ilumina o povo inteiro Nesta linda Romaria A ganhar Vai tudo na precisão Com uma grande devoção Pois a festa neste dia Vamos à festa Vamos à festa Ou a ganhar Vamos à festa Não a outra como esta Nesta terra sem igual Vamos à festa Ou a ganhar Vamos à festa Não a outra como esta Para o nosso Portugal Vamos à festa Vamos à festa Ou a ganhar Vamos à festa Vamos à festa Não a outra como esta Nesta terra sem igual Vamos à festa Vamos à festa Vou gravar mais uma vez Vou gravar mais uma vez Mas agora com Luísa Fina Mas agora com Luísa Fina Mas agora com Luísa Fina Com o Manel ao meu lado A tocar na concertina E a cantadeira do Porto Que é a Sara Cristina Mas eu já não sou menina Mas eu já não sou menina Se é o que quero saber Se é o que quero saber Se é o que quero saber Porque tenho dificuldades Olhe em alguma escolher Olhe em alguma escolher Mas não te metas comigo Que eu vou te dar que fazer Nem que eu tenha Nem que eu tenha que morrer Nem que eu tenha que morrer Para fazer o trabalho certo Para fazer o trabalho certo Mas tu vais ter horas Mas tu vais ter horas boas De que para isso sou esperto Mas só quero que tu me digas Se já tens o sinal aberto Se não o tenho está perto Se não o tenho está perto Tive que me distrair Tive que me distrair Tive que me distrair Fui adiantar do serviço Para depois eu não me der Porque tu com essa idade Não o conseguias abrir Não me vais desiludir Não me vais desiludir Acredita que é verdade Acredita que é verdade Acredita que é verdade Falo-te do coração Com certa sinceridade Se a rodagem está feita Posso trabalhar à vontade Mas vamos ver se é verdade Mas vamos ver se é verdade Mas vamos ver se é verdade Agora Olha quando chegar a hora Que eu espero-te não ver Mas só tu com a língua de fora Ou logo no primeiro dia Ter que te mandar e mora Eu vou ficar por aqui agora Eu vou ficar por aqui agora Eu vou ter que te respeitar Como um respeito ao trabalho Tu vais fazê-lo devagar Porque isto é só descarrado E ela tem de acabar Para o outro dia vai ficar 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 E estar aqui tive a alegria Estar aqui tem uma alegria Acabar bem o trabalho Era o que a Sara queria E com respeito ao resto Marca-me a hora e o dia Marca-me a hora e o dia Vila do Conde Esfraiada Terra encantada do nosso Portugal Entre rio e o mar nela fico a pensar Sua beleza sem igual Cidade de tradições, de belas canções Terra de pescadores São João é padroeiro deste povo inteiro E dos seus amores São João é padroeiro deste povo inteiro E dos seus amores Vila do Conde que bonita és E tens o rio, ave que corre a teus pés O sol, a praia, a terra e o mar Que te visita vai querer sempre cá voltar Vila do Conde que bonita és E tens o rio, ave que corre a teus pés O sol, a praia, a terra e o mar Quem te visita vai querer sempre cá voltar Nossa Senhora da guia Estáis de noite e dia a olhar para o mar Abençoai o pescador com muito amor Abençoai o pescador com muito amor que anda a navegar Ó Senhor dos navegantes Nessas águas distantes os barquinhos vão andar Estás de braços abertos E tens o rio, ave que corre a teus pés E tens o rio, ave que corre a teus pés O sol, a praia, a terra e o mar Quem te visita vai querer sempre cá voltar Vila do Conde que bonita és E tens o rio, ave que corre a teus pés O sol, a praia, a terra e o mar Quem te visita vai querer sempre cá voltar Vila do Conde que bonita és E tens o rio, ave que corre a teus pés O sol, a praia, a terra e o mar Quem te visita vai querer sempre cá voltar Vila do Conde que bonita és E tens o rio, ave que corre a teus pés O sol, a praia, a terra e o mar Quem te visita vai querer sempre cá voltar Quando bem há carnota e eu Sabes que o raio da irene E quando vai há carnota e eu Quando vai há carnota e eu Traz sempre o porco um trapezo Na cabeça do martelo Se tu forza que é montanho Se tu forza que é montanho Tu procura da ramada Tu procura da ramada Porque que a carne do cuir É sempre a mais procurada Minha sogra movilante Minha sogra movilante Com o olho do coaderto Com o olho do coaderto E deixou por testamento Um peido pra cada neto Foi uma pouca vergonha No dia em que me ocasi Foi uma pouca vergonha Foi uma pouca vergonha Eu toda a noite dei tiros Com uma espingarda sem croia Tem três metros de rodo A saia da minha prima Tem três metros de rodo Tem três metros de rodo Demais de bala trabalham De alta rebeca e boa Eu não sei o que se passa Eu não sei o que se passa Com as filhas do alvarese Com as filhas do alvarese Que a casada não tem filhos E as solteiras não tem filhos Eu não sei o que se passa E as solteiras não tem filhos Eu não sei o que se passa Com as filhas do alvarese E as solteiras não tem filhos Com as filhas do alvarese Se inscreva. 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 Se inscreva.